Ande-lhe tirando dois e três corpos, Desejada Neta em segunda aqui por fora, Ignição é terceira, a ponteira é Flama Ímpar, em frente às tribunas especiais, ela saiu tirando quatro, cinco, seis, aproximam-se do espelho, cruzam a faixa final Flama Ímpar, depois entre Ignição e Desejada Neta, em arte, em tensão e as demais, vamos aguardar o placar.